E aí, pessoal? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um filme que saiu fresquinho agora em agosto, que é o Ted Bundy The Boogeyman. Esse filme é bem interessante, eles trouxeram um Ted Bundy que eu nunca imaginei, que é o Chad Michael Murray, que ele sempre foi um galã ali nos anos 2000. E também, mais engraçado ainda, que quem é a mãe do Ted Bundy é a Lynn Sowie, que, pra quem não sabe, ela é aquela senhorinha da sequência lá do Sobrenatural. Então, esse filme me surpreendeu em alguns pontos, mas em outros me deixou muito na mão. Ele é um filme legal, mas eu acho que, pra quem não sabe da história, ou quem não sabe bem de toda a história, não é tão legal assim, vocês entendem? Tipo, o que o Zac Efron fez é um filme que agrada todo mundo. Tudo bem, eles a romantizaram, mas ele agrada todo mundo, porque ele fala ali um pouco das coisas, mas aí conta a história dele. Mas quem assistir esse filme agora e não sabe exatamente o que aconteceu, não tem muito sentido, porque eles colocaram muitas referências pra quem sabe da história. Eu achei isso legal, porque em nenhum outro eles tinham usado as fotos das vítimas e os nomes originais. E nesse, usaram menos a da Kimberley Leach. Desculpem. A Sophie. Menos a da Kimberley Leach. E aí, eu fiquei assim, nossa, isso é muito legal. Nunca tinha visto nenhum dos outros filmes, né? E aí, eu comecei a prestar atenção e eles mostraram vários detalhes. Mostraram também o grande cara lá, o Robert Ressler, por trás da inteligência do FBI, que também tem a série Mindhunter, né? Tem lá na Netflix, que é inspirada nele. Que ele ajudou ali a ver o perfil do serial killer e tal, do Ted Bundy também. E aí, eu fiquei pensando assim, nossa, é um filme cultural, não é um filme assim tão divertido, porque tem umas cenas que são meio tipo um filme independente, antigo, sabe? Também é um filme que só mostra a ação o tempo todo. E não existe a Liz, eles fizeram um filme paralelo a Liz. Não mencionam, não falam nada. O Ted ali é tipo um galã que fugiu da prisão. E aparece ali a Chiomega, né? Que aí ele fez ali daquela coisa toda. E aparece como se ele fosse tipo um solteirão. E não falam nada da vida pessoal dele, sabe? É bem raso nisso. Então, por isso que eu acho que eles quiseram aprofundar mais as vítimas e os crimes, a ação, do que tanto as outras coisas. Mas ficou muito bom. Não tenho o que dizer também, só acho que não vai agradar a todo mundo.